Oi, moris! Eu sou Elisa Anuário, do grupo Noilopool Originais, e hoje eu venho tirar aqui uma dúvida de muita gente, que é Por que que quando eu começo a fazer as técnicas Noilopool Originais, o meu cabelo se quebra mais? Será que isso é verdade? Ou não? Então, se você quer saber tudo sobre isso, fica até o final do vídeo, hein? E dá aquela moral pra gente, clica no joinha, compartilha o vídeo com todo mundo, e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal E ativar o sininho, porque só assim você vai receber as notificações de todos os nossos vídeos, tá? Então, o que eu ouço muita gente falando, é que após começar as técnicas, o cabelo começa a se quebrar com uma maior facilidade Ou até mesmo aquelas pessoas que fazem muita descoloração no cabelo, que utilizam cor fantasia, né? Então, sempre fazendo descoloração, mesmo utilizando a técnica a longo prazo, sentem aí uma maior quebra do fio do cabelo, né? E já teve até pessoas que defenderam o uso dos petrolatos, dizendo que eles são mais interessantes pra esses cabelos aí Que estão danificados ou estão quebradiços, mas será que isso é verdade? Enfim, vamos então voltar um pouquinho Quando a gente utiliza, né? Os produtos tradicionais, ou seja, os shampoos que contêm sulfato e os produtos que contêm petrolatos, silicones e ceras O que a gente faz no nosso cabelo, né? A gente tem que lembrar que, independentemente do nosso cabelo ser natural Ou ter uma descoloração, uma coloração, enfim, a gente tá sempre dentro de um ciclo, tá? Com esses produtos, ou seja, a gente lava com o shampoo com sulfato Esse shampoo, por conta desse detergente muito agressivo, ele tira toda a oleosidade do nosso couro cabeludo E consequentemente é isso Pra disfarçar, né? Esse ressecamento que esse shampoo proporcionou A gente utiliza os shampoos proibidos, com petrolatos, silicones, ceras e afins Pra sentir ao toque, no sensorial, o nosso cabelo mais macio, mais brilhante, mais sedoso Só que, quando eu utilizo um produto proibido Ou seja, que contém, né? O petrolato, o silicone ou a cera Os outros ativos que tem dentro dessas máscaras ou desses condicionadores Eles não penetram com tanta eficiência assim nos fios Por quê? Porque esses produtos formam uma película em torno do fio Que não permitem com que todos os ativos Que são interessantes pro nosso córtex capilar, né? Penetrem lá dentro do fio Mas, por que que a gente sente, né? Essa emoliência no cabelo? Porque como eles formam essa película, né? Visualmente falando e ao toque O nosso cabelo parece que está macio, sedoso e lindo Mas dentro lá do córtex, como eu falei Ele não está tão bom assim, tá? E a partir do momento que eu paro de utilizar, então Esses produtos proibidos E começo a utilizar apenas produtos liberados O meu fio, ele fica mais exposto O exposto, que eu quero dizer É positivamente, tá? Então ele fica o quê? Ele fica livre de qualquer substância Que está ali ressecando demais esse fio Ou que está formando essa película em torno do fio, tá? Então tudo que eu der pra esse cabelo Vai penetrar Porque não tem nada pra obstruir Essa passagem de nutrientes pra dentro desse fio E consequentemente a isso O nosso cabelo Antes da gente iniciar as técnicas Normalmente ele está bastante danificado, tá? Mesmo quem não tinge Quem não faz químicas Quem não faz nada O cabelo está bastante danificado Por quê? O tempo, o sol, o vento O uso do secador A atração mecânica de pentear os cabelos no banho Tudo isso danifica o nosso fio de cabelo, né? E o que acontece? A gente vai sempre danificando o fio Mas a gente não consegue repor o que esse fio necessita Porque ele está coberto, né? Ele está emplastrado ali Com esse produto que impede essa penetração E aí Quando eu paro de usar esse produto, né? Esses produtos proibidos O meu cabelo, ele continua sendo danificado Todos os dias Pelas mesmas coisas que ele sempre foi Pela água, pelo ar, pelo vento Pela lavagem Pelo pentear Pelo uso do secador Por tudo Só que aí Os ativos começam a penetrar nos nossos fios Só que como ele já estava danificado Nesse momento Ele começa a se mostrar, né? Ele começa a dar sinais pra você Do que ele realmente é Tá? Do que realmente estava escondido Por baixo de todos aqueles petrolatos e silicones Que a gente utilizava antes Consequentemente a isso Nosso cabelo já estava danificado Ele já estava quebradiço Só que como a gente tapava os buracos A gente não percebia isso E conforme a gente começa a fazer as técnicas Isso começa a aparecer mais nitidamente E quem faz descolorações O tempo todo no cabelo, né? Principalmente pra fazer cor fantasia Porque é mais agressivo ainda Porque você tem que descolorir Pra tirar aquele pigmento E consequentemente conseguir colocar Outro pigmento, né? O cabelo Cada vez mais danificado Vai se mostrando Obviamente mais quebradiço É pra se desesperar com isso? Meu Deus! Meu cabelo vai quebrar todo Eu vou ficar careca? Não, gente! Não é! Só que a gente tem que lembrar Que infelizmente o nosso cabelo Vai passar por essa mudança Vamos dizer assim E no começo das técnicas No primeiro, segundo mês Você pode ver esses danos Mais nitidamente Mas conforme você vai fazendo as técnicas Vai utilizando os produtos adequados Do seu cabelo Ou seja, vai fazendo as suas reconstruções Bastante hidratações Porque as hidratações São aquelas que fazem com que o nosso cabelo Aguente Todo esse Essa destruição Vamos dizer assim Externa Isso vai fazendo com que o nosso cabelo Vai ficando cada vez mais saudável Cada vez mais enrijecido Cada vez mais Fortalecido E consequentemente a isso Todas essas Esses danos Essas coisas ruins A gente vai deixando de perceber Por isso que eu sempre indico Para todo mundo Fazer um cronograma capilar Não precisa ser uma coisa Extremamente rígida Ou tratamentos de 15 minutos Toda vez que você vai tomar banho Mas o importante é que Toda vez que você lave O seu cabelo Você faça Um tratamento Porque o acúmulo Desses tratamentos É o que vai fazer Com que o seu cabelo Deixe de ser Tão frágil E tão quebradiço Então espero Que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Tenham entendido Que não há necessidade De se desesperar Aí nesse momento E me conta aí Nos comentários Como foi pra você Esse início De técnicas Então até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau